Olá, vamos estar dando continuidade a nossas aulas. Na última aula estávamos falando sobre aumentos e descontos. Eu vou estar deixando aqui uma atividade para vocês estarem exercitando, que é da página 196. Basicamente, aquele mesmo conteúdo a gente vai estar resolvendo essas atividades. E vamos passar para o nosso conteúdo dessa videoaula, que é juros. Então, chamamos de juros a remuneração pelo uso de um certo capital aplicado por um determinado período. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa adquira um empréstimo no valor de mil reais a ser pago em 30 dias. O credor, a título de compensação pelo tempo em que ficará sem seu dinheiro, resolveu cobrar uma taxa de 5% no valor total. Esse percentual é chamado de juro dessa operação. Então, temos dois regimes básicos de juros, que são os juros simples e os juros compostos. Nessa aula estaremos trabalhando os juros simples. Juros simples, em um regime de juros simples, a taxa de juros é calculada apenas em relação à quantidade inicial. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa aplique um capital C a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Qual será o valor total dessa aplicação ao final de 5 meses? Então, teremos 4%, que é a mesma coisa que 0,04C, que é o que trabalhamos na nossa última aula, que é a parte de transformação de porcentagem para decimal. A cada mês a pessoa ganhará esse valor. Ao final de 5 meses, essa pessoa terá ganhado 5 vezes os 4% do valor de C. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, vamos ter 5 vezes 0,04, vamos ter 0,2C. A quantia total que essa pessoa possui será denominada de montante. E é dada por C mais o 0,2, que foi o aumento, totalizando 1,2C. Só que assim, com essas definições aqui, muitas vezes fica um pouco complicado o entendimento com esses decimais. A gente vai estar utilizando uma fórmula para facilitar, que é justamente a fórmula J igual a C vezes I vezes T. Onde o J seria os juros da operação, o C o capital, o T o tempo e o I a taxa de juros. Beleza? É interessante estar ressaltando que sempre devemos estar colocando as unidades equivalentes. Por exemplo, se a nossa taxa de juros estiver em meses, o nosso tempo tem que estar em meses. Assim como se nossa taxa de juros estiver em anos, o nosso tempo deve estar em anos e assim sucessivamente. A taxa de juros I é dada da forma decimal. Por exemplo, se a taxa de juros é de 3%, então o I a gente vai estar substituindo por 0,03. Lembrando que sempre será substituído na forma decimal ou na forma fracionária. Nunca na forma percentual, senão o resultado vai ficar incorreto. É fundamental que a taxa de juros I e o período T estejam em unidades compatíveis, que foi o que eu disse anteriormente. Se o tempo está em meses, a taxa deve estar em meses também e assim por diante. Por exemplo, se temos uma taxa de 10% ao mês, é conveniente que o tempo na expressão seja representado em meses. O montante M desta aplicação é dado pela soma do capital inicial com os juros obtidos. Então, o montante nada mais é do que o capital inicial da operação somado com os juros obtidos. Então, se eu tenho um capital somado com os juros, isso significa que eu tenho o montante. Vamos para a plataforma da Somos, onde estaremos fazendo as atividades referentes a juros simples. Então, temos aqui na página 199, essas atividades aqui. Eu vou estar resolvendo a 39 letra A. Calcule os juros simples obtidos nas seguintes condições. Um capital de R$220 é aplicado por 3 meses a uma taxa de 4% ao mês. Este AM significa ao mês. Então, como é que a gente vai estar calculando estes juros aqui? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer da seguinte forma. Lembrando que é R$220 aplicado por 3 meses a uma taxa de 4% ao mês. Então, eu vou estar escrevendo justamente isso aqui. Meu capital, C, será R$220. A minha taxa I será... Vamos olhar aqui qual era. Minha taxa I é de 4% ao mês. Então, vamos estar colocando aqui 4% ao mês. E o tempo de... Será de 3 meses. Lembrando, nossa fórmula J juros é igual a capital vezes o imposto, que é a taxa, vezes o tempo. Juros é igual a CIT. De uma forma bem simples para estar memorizando. Vamos fazer a substituição. Então, juros é o que eu quero descobrir na questão. O meu capital era de R$220. Vou estar multiplicando pelo meu imposto, que é a minha taxa, de 4% ao mês. E lembrem-se que nós temos aqui ao mês e o tempo está em meses. Então, as grandezas estão equivalentes. Não precisa substituir, alterar nada. 4% lembrando que é 0,04. Então, 0,04. Vou estar até colocando aqui para lembrarem. 4% é equivalente a 0,04. Substituir aqui o I por 0,04. Multiplicando pelo tempo, que são 3 meses. Coloco aqui multiplicado por 3. Eu vou ter J igual a... Vamos fazer essa operação. 220 vezes 0,04 vezes 3. 26,4. Então, R$26,40. Calcule os juros simples obtidos nas seguintes condições. Então, ele quer saber justamente os juros. Não precisa estar fazendo mais nada. Beleza? Então, vocês vão estar resolvendo essas outras aqui, que basicamente é a mesma coisa, de forma bem semelhante. A única dica é para verificar que aqui nós temos R$540,00 aplicado por um ano e a taxa de 5% ao mês. Então, é mais interessante vocês estarem convertendo esse 1 ano aqui em 12 meses na hora de estar substituindo na fórmula, antes de estar resolvendo. A letra C. Uma dívida de R$80,00 é paga em 8 meses a uma taxa de 12% ao mês. Então, não precisa estar convertendo nada, é só substituir. Uma dívida de R$490,00 é paga em 2 anos a uma taxa de 2% ao mês. Logo, vamos transformar esses 2 anos aqui em 24 meses para poder estar substituindo. Vamos para a questão 40. A questão 40 é bem semelhante, mas obtenha o montante de uma dívida contraída a juros simples. Nas seguintes condições, um capital de R$400,00 a uma taxa de 48% ao ano no prazo de 5 meses. Logo, devemos estar convertendo aqui em anos. Então, vamos verificar como é que a gente vai estar fazendo isso. Está escrevendo a questão, que é um capital, dessa vez agora, de R$400,00, né? Capital de R$400,00 a uma taxa de 48% ao ano. Então, 48%. Só que agora é a A, que é o ano. Isso daqui vai ser equivalente a 0,48%. O tempo. Cinco meses. Fórmula continua a mesma. Só que antes de iniciarmos, vamos perceber o seguinte. Capital de R$400,00 a uma taxa de 48% ao ano, que é a mesma coisa que 0,48%. E o tempo agora são cinco meses. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar utilizando uma regra de três antes de iniciar. Um ano, ele tem doze meses. Então, quantos anos, x anos, que eu não sei quanto é, corresponde a cinco meses? Aqui, basicamente, é uma regra de três. Onde vamos estar fazendo extremos e meios. Então, x vezes 12, 12x. 1 vezes 5, será 5. x será igual a 5, dividido por 12. x é igual... Vamos verificar quanto é. 5 dividido por 12, 0,41. 1 mais, como aqui passou de 5, vamos estar arredondando. Vamos colocar 0,42. Aproximadamente. 0,42. Anos. Então, cinco meses é equivalente a 0,42 anos. Então, isso que eu vou estar substituindo aqui. Vou estar pegando aqui agora. Lembrando que a fórmula é J igual a C vezes I vezes T. Que é capital vezes taxa vezes o tempo. Meu capital era de R$ 400,00. Multiplicado pela taxa, que é de 0,48. Que é equivalente a 48% ao ano. Multiplicado pelo meu tempo, que 5 meses é equivalente a 0,42. Vou estar até colocando aqui para lembrar. Ou 0,42 anos. Fazendo essa substituição, vamos estar encontrando o seguinte resultado. 400 vezes 0,48 vezes 0,42. Teremos 80,64. Mas a questão pede o montante. Montante é capital mais juros. Logo, se o meu montante era de R$ 400,00. E o meu juros foi de 80,64. E o montante será igual a R$ 480,64. Lembrando que o montante é o capital mais os juros obtidos. Eu vou estar deixando essa atividade para vocês estarem resolvendo. Questão 39 e a questão 40. Questão 41 e a questão 42. Até a próxima aula. акиебra. Tá bom. Até a próxima aula. E aí Obrigado.